E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A parte 2 do guia de compras de fim de ano do Aftermath. A primeira parte foi de 100 até 200 e agora aqui até 300 e até 400 reais. Ou seja, é aquela lista pra quem você vai dar aquele presente, né? Pra aquela pessoa que você ama, que você tem carinho, que você já sabe qual é, que já está incluída dentro do hobby, porque esses jogos aí custam uma graninha, beleza? Mas antes disso, deixa eu falar o seguinte aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E todo mês eu faço sorteios pra você poder participar. Sorteio de bolsa da Tunes, desconto na Távola Games e desconto na Gurira 3D, pra você poder aumentar sua coleção, comprar seu jogo preferido, seu acessório querido e uma bolsa pra você poder transportar seus jogos com segurança. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, uma loja online mirada, onde você vai comprar com toda a tranquilidade do mundo, a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que fornece a bolsa que eu sorteio todo mês pra você aqui no canal e que agora tem três modelos diferentes pra caber a coleção do tamanho que você tiver. Então vai aqui no link dessa moral que a bolsa tá muito bacana. E a Gurira 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre procurando componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui e já se inscreveu, vai dar aqui no Jornal da Confiança, partir o segundo a parte do Guia de Compras. Bora lá listar cinco jogos até 300 reais. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um link pra você poder comprar todos esses jogos com tranquilidade. O primeiro da lista é o Cascadia. Tile Placement queridinho do momento, que a galera tá apaixonada aí, né? E eu concordo, porque além de você respeitar as regras ali de Tile Placement pra você poder pontuar, né? Você tem os tokens que você coloca e objetivos diferentes pra pontuar de acordo com a partida que você for jogar. O que faz o Cascadia ter uma rejogabilidade absurda. Coisa que não é muito comum em jogos de Tile Placement, né? Porque você geralmente tem o mesmo objetivo, o mesmo sistema de pontuação. O que muda são os Tiles que vêm na sua mão. Então no Cascadia, além dos Tiles que vêm na mão, depende das pecinhas de bichinho que você for usar e dos objetivos sorteados pra aquele jogo. Faz o Cascadia brilhar, ganhou prêmio na gringa, vale a pena ter na coleção. É um ótimo presente pra aquele seu amigo que já tem ali, né? Já tá jogando, né? Como eu falei lá no início, essa lista de 300, até 300 e até 400, vai ser muito focada naquela galera que já joga. Não adianta muito você dar um Cascadia desse pra uma pessoa que tá começando. Talvez não seja muito palatável pra essa pessoa entrar num mundinho. Então grande parte dessa lista, dessa lista de hoje, é sobre a galera que já tá dentro do hobby. Então uma pessoa dentro do hobby ganhar um Cascadia, eu, Fabrício, quero um Cascadia. Eu não tenho Cascadia, mano. Quem quiser me dar de presente aí, fica à vontade. Eu não tenho Cascadia e gostaria de ter pra criar conteúdo. Cheguei a jogar ele na versão digital, já joguei ele na versão física, gosto bastante. E vale a pena aí você dar de presente de Natal. O próximo da lista é Em Busca do Planeta X. Não, não é música da Xuxa. É um baita jogo de dedução recém lançado pela Mipo BR. E por que eu digo isso? Eu gosto de jogos de dedução? Gosto. Mas eu não gosto de jogo de dedução seco. Que é, vamos deduzir aqui, papapá, papapá, e acabou. Eu gosto de historinha. Eu gosto de coisinhas diferentes. Por exemplo, o Crypted é um dos meus jogos preferidos de dedução. E o Em Busca do Planeta X entrou nessa lista de preferidos também. Por quê? Porque tem um tema maneiro. Você entra num mundinho, eu me sinto explorando o universo. E muita coisa dele é parecida com outros jogos de dedução. Até aí tudo bem. Você tem bloquinho, você anota as coisas e tal. Em alguns jogos o bloquinho não é legalizado. Você tem que usar a sua mente ou ler o tabuleiro. Mas no Planeta X você tem o seu bloquinho. Mas o que me contestou, o que me ganhou, foi a ação de você ir para as feiras, para os congressos. Você vai para um congresso e alguma pessoa levanta uma nova hipótese naquele congresso que você passa a utilizar no seu tabuleiro. Eu acho isso tematicamente irado. Gostei muito quando eu tive essa fase no jogo. Uma coisa que pode ser negativa para os outros. Para mim não é. Mas para muita gente pode ser negativa. Tem que ter celular. Tem que ter um aplicativo. Você tem que rodar o aplicativo dele e tem que ser para cada um. Tem uma opção de um celular só para todo mundo. Mas vai demorar absurdamente porque é no celular que você recebe as dicas. Então se você estiver jogando em 5 pessoas, 4 pessoas, vai ter que passar na mão de cada um para poder ler e anotar as dicas. Então tem que ter um celular ou um smartphone ou um tablet, o que for, com o aplicativo rodando ali para você poder jogar. Isso pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. Para mim não é. Eu entrei fortemente no mundinho. Gostei muito de como o jogo se desenvolve. Já joguei na versão difícil com acho que 18 setores, se eu não me engano. Tem review dele no canal. Justamente por causa dessa surpresa que ele foi. Quando eu joguei eu gostei bastante. Então ele entra nesse grupo de jogos de dedução bem bom, bem bacana. Com um flavor legal. Tem um gostinho ali. Uma temática muito bacana. Então vale a pena ter na coleção. O próximo da lista é Marrakesh. O abstrato queridinho da rapaziada. Ultimamente é o jogo que tem mais sido jogado da galera. Tem ido para a mesa direto sempre que possível. Pega o Marrakesh, boto e jogo. Deve fechar aí entre os jogos que eu mais joguei esse ano. E é um jogo que eu já estava lá, né? Doido para jogar há muitos anos. Estava na minha lista de desejos, na Cool Stuff. Não consegui comprar na gringa. A Conclave trouxe ele para o Brasil. E ele merece muito estar na sua coleção. É um ótimo presente. É um jogo que estava out of print. Então você pode falar assim. Pô, está vendo esse jogo? Esse jogo estava esgotado. Foi relançado. Estou tirando de presente aqui. Eu gostaria de receber um Marrakesh de presente. Eu já tenho. Já tenho. A Conclave mandou. Tenho jogado direto. Estou gastando o jogo. Botando na mesa aí. Final de semana. Dois finais de semana atrás. Eu fui para o Se Joga. Joguei duas partidas de Marrakesh. Apresentei para uma galera. O jogo é sensacional. O jogo é bem maneiro. Bem gostoso. Um baita abstrato. O esquema de você mover. Botar os tapetinhos. Sacanear um amiguinho. A sortezinha naquele. Poxa, eu luchezinho. Será que eu vou cair ou não no tapete? E pagar para o meu oponente. Enfim, Marrakesh. Abstrato de sucesso. O abstrato do ano. E está entre os dez melhores jogos que eu joguei esse ano. Fato. Isso é fato. Essa lista vai sair aí até o final do ano. Um baita presente para você dar de fim de ano. Para aquele seu amigo gamer. Se ele curte abstrato, ele vai ficar maluco. Se ele não curte jogos abstratos, pode ser uma boa entrada para esse tipo de mecânica. O próximo da lista. The Head Cathedral. O jogo que chamou muita atenção no ano que foi lançado. Ficou entre os maiores jogos que eu joguei. Mas ele teve problema de distribuição no Brasil. Ele foi anunciado. Foi posto à venda. Aí atrasou. Só meses depois veio. E quando veio, veio uma quantidade pequena. E eu acho que o brasileiro meio que pegou um ranço dele. Meio que deixou ele de lado ali. Eu tenho, já joguei. Não gravei ainda, mas tem conteúdo da versão digital dele. Eu joguei o The Head Cathedral no Teibotopia durante a pandemia. Eu gosto muito dele. Acho muito bacana o esquema de rondel para você poder escolher as ações. De você ir construindo a Catedral Vermelha de Moscou. Eu gosto dele absurdamente. É uma caixinha pequena. É um jogo dinâmico. Pesadinho. Não é leve, mas é um médiozinho ali. Beleza? Então é um ótimo presente para aquele teu amigo Majar de Core. Geralmente os jogos pesados vão passar de 400 prata, de 500 prata. Vão estar lá para cima. Então você ter o Head Cathedral, que é um jogo médio, nessa faixa de preço, acaba sendo um ótimo presente para aquele seu amigo gamer. O último da lista é o Iki. Recém-lançado no Brasil pela Conclave é um jogo que simula que você acaba sendo um comerciante no centro de Tóquio. E qual é bacana? Você vai ativando os comércios ali, aí você faz o que está na frente, faz o que está atrás, você compra o tipo de loja, aplica o tipo de loja, tem que se proteger dos incêndios que aconteciam naquela época, ou por crime, ou por acidente mesmo. Então você tem que ter algumas preocupações no jogo. É outro jogo que eu estou para fazer review dele, que eu gostei bastante. Vai ser difícil ele ficar entre os 10 melhores do ano, porque como eu já disse algumas vezes, esse ano tem muito jogo bom lançado, tem muito jogo bom no mercado. Vai ser difícil definir os 10 melhores, mas o Iki está ali, está brigando com a galera para ficar entre os 10. Talvez não chamou muita atenção no mercado pelo preço dele e por não ter sido muito divulgado, não sei porque aquilo bombou, mas para mim deveria bombar. As pessoas deveriam conhecer melhor o Iki, falar mais dele, eu não vejo a galera fazendo isso. Mas é um jogo bacana, é um jogo que você vai mover o seu peão ali, você tem tanto de movimento, preparar as casinhas, resolver as ações dali, você tem que fazer aquele planejamento a longo prazo. Uma coisa que eu curto, né? Eu gosto de jogar jogos que tem planejamento a longo prazo. Você vai se preparando para o futuro, você já faz aquele, talvez o meu lado arquiteto do planejamento urbano, né? Esteja falando mais alto, mas é o tipo de jogo que eu gosto. Você não resolve tudo na hora disso, você vai fazer um planejamento, vou fazer as lojas, vou atender as lojas, vou me preocupar com o incêndio, porque se pegar fogo eu perco a loja, sacou? E vou evoluindo aos poucos. Então tem o lance de você comprar também os objetivos para você ganhar a pontuação extra. Eu acho que até o final do ano, não sei. Já está faltando um mês para acabar o ano. Eu não sei se eu consigo colocar o review dele no ar esse ano, mas vai ser um dos primeiros em 2023, com certeza. Então o Nick, ele meio que está junto com o Red Cathedral ali, naquele presentinho, naquele jogo mais pesadinho que você vai dar de presente aí para o seu amigo gamer nessa faixa de até 300 reais. Bem, vamos agora começar a falar dos jogos até 400 reais. Antes de mais nada, eu quero lembrar o seguinte, eu falei isso lá na parte 1, que o preço dos jogos podem mudar. Quando eu gravei esse jogo, quando eu fiz o roteiro, gravei esse vídeo, os valores dos jogos estão desse tipo, estavam nesse valor. Podem terminar de um dia para o outro, acabou Black Friday, ou o desconto não está mais rolando, isso pode mudar. Beleza? Mas acho difícil eles variarem muito para cima ou para baixo desses valores que eu estou dando aqui, beleza? Então vamos lá, vamos falar de 5 jogos até 400 reais. Para começar essa lista, Hipocrates. O jogo que fala sobre o nascimento da medicina, cada jogador é um médico ali que é ensinado por Hipocrates, que é o pai da medicina, e você vai fazer os atendimentos, né? Você vai pegando ali os recursos, tem a sua clínica, vai recebendo os pacientes na sua clínica, você precisa atendê-los de maneira que você monte os médicos que você tenha ao redor desses pacientes. É uma mecânica que eu achei bem bacana, bem complicada, porque você não pode mudar isso depois que você vai evoluindo. Então deixa o jogo bem bacana, bem ali, meio que pesadinho e tal. Foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021, eu já joguei lá atrás, joguei no Tebotopia durante a pandemia, e ele veio na versão física agora, aí nessa metade de 2022. Vale muito a pena ter na coleção, se você quiser se dar de presente, né? Porque nessa faixa dos 400 aí, ou é Eu Te Amo na primeira semana, ou você tá comprando pra você mesmo, né? Mas, então vale a pena, se você quiser se dar um presente de Natal, o Hipocrates vale muito a pena. O próximo da lista, Duna Imperium. E eu acho que desses dois programas, dessa lista de 20 jogos que eu tô falando pra vocês, ele é o mais esperado de todos. Geral tava naquele hype do Duna Imperium, Duna Imperium, por quê? Não podemos negar que ele é um dos melhores jogos com a temática de Duna, né? Ele tem o deck building, que é uma mecânica que o brasileiro gosta bastante e tal, e eu e ele tá aí no mercado. Tá com um preço aí até 400 prata, que pra mim é um preço honesto dentro dessa realidade nossa aí, que já vem se arrastando há 3, 4 anos, né? Pra mim ele é um preço honesto, porque ele entrega. Você vai se jogar bastante tempo ali, vai ter uma rejogabilidade legal pela quantidade de cartas que você tem pra montar o seu deck building. Tem review dele no canal, então confere lá o review da Aftermath, pra tirar qualquer outro tipo de dúvida que você tenha, né? E que valide ele estar nessa lista do guia de compras aí, pra dar de presente ou pra se presentear em 2022. O próximo é Gloom Raven, Empresas do Leão. Outro jogo que me surpreende o valor dele. Eu não esperava que ele viesse por menos de 500 pratas, juro pra você. Você vai dar uma olhada aí, ele vai tá aí numa casa dos 380, quase 400, pode variar até 420 reais, tá? Já vi a 420, 430, mas tem lugar que tá 370, 380, enfim. Ele tá navegando nesse espectro onde a média seria 400 reais o valor dele. Pra quem é fã de Dengeon Crawler, né? De labirinto, explorar labirinto. Gloom Raven, Empresas do Leão, é obrigação na coleção. Ótimo custo-benefício, faz parte da franquia do Gloom Raven, que é um baita jogo, só que pra mim é inviável, porque o Gloom Raven é a caixa gigante, né? O pai, né? O Gloom Raven básico. É uma caixa gigante, custa mais de mil reais, são 90 e cacetadas missões. Eu não me vejo jogando 90 e cacetadas vezes no jogo, não me vejo. O Prez do Leão é aquele, ó, pá, que vai encaixar no seu tempo. Você vai conseguir jogar. Tamo jogando na Fiel, acho que já jogamos quatro ou cinco partidas. Isso significa um quinto de tudo que tem, porque são 25 missões, se eu não me engano. Então a gente vai ter uma experiência completa do Gloom Raven, Empresas do Leão, por ele ser mais palatável, ser mais enxuto, tá? E apresentão. Vou ser bem sério pra vocês. Apresentão pra você chegar pra aquele teu brother que tá no hobby, que sabe o preço dos jogos e tu fala assim, ó, toma um Gloom Raven aí, um presente aí, sacou? Dá um presente pro namorado, pra namorada de fim de ano que curte modgame. Presentão. Ou você compra pra você mesmo aí que tu merece, né? O próximo da lista é o Hança Teutônica. Tá no Brasil, pela Galápagos, uma big box com todas as expansões dentro. Então já vale a pena, porque todo mundo que fica louco, ah, cadê a expansão, cadê a expansão? Já foi lançado no Brasil com tudo que tem direito. Completasso, né? Ou completão, como gostam de falar por aí. Recomendo fortemente ter. É aquele ouro seco. Então, é bom pra te apresentar esse estilo de jogo. É aquele ouro sem fluflo. Você tem essas ações e se vira aí. Todo mundo tem as ações iguais, não tem assimetria de nada. Você vai pegar um ou outro poder, vai liberando os poderes no seu tablo, né? Você vai potencializando as suas ações, liberando as coisas no seu tablo e podendo fazer mais coisa porque está liberando o seu tablo. Ou seja, a coisa vai ali, uma engrenagem, né? É uma coisa, puxa a outra e é um puta ouro bacana. Gosto bastante, joguei esse ano bastante também. Não está entre os jogos que eu mais joguei porque não é um jogo que tu vai ficar jogando toda hora. Como eu disse, é um ouro médio seco. Seco, sacou? Não é um jogo pra todo mundo. Muita gente não vai gostar, inclusive as pessoas mais experientes podem não curtir o Rança Teutônica. Entendo, tá? Mas é aquilo. Ah, eu estou no hobby agora há pouco tempo, quero um ouro médio e quero entender qual é essa prata de eau do seco. Essa Teutônica obriga a ser na sua coleção, tá? No mercado aí, preço muito honesto, abaixo de 400 prata. Como eu falei também no Blue Haven, em alguns lugares ele passa um pouquinho, 410, 415. Mas vale muito a pena ter na coleção, tanto pra você se dar de presente como se dar de presente pro seu amigo. Só vai. E pra terminar essa lista, Troê. Eu não consigo entender como o Troê não tá esgotado nas lojas. Um baita jogo, um clássico, que já tá um tempão aí no mercado. Foi lançado no Brasil com expansão e tem um monte de estante aí. Tem um monte de loja vendendo ele. Não tem o Troê, já joguei, gostei bastante dele e gostaria de ter de presente. Se você quiser dar uma moral pro Aftermath, quiser dar um presente, Troê é a expansão, não dá de presente aí. É um baita jogo. É um dos pais do Dice Selection, de alocação de dados que tem no mercado, das antigas aí. E você não vê ele esgotado. Pra mim, teria que estar esgotado. Não tinha que achar Troê em lugar nenhum aí. Tinha que ficar complicado de achar. Porque ele ficou um tempo assim. Aí ele foi feito uma nova edição, veio pro Brasil e o brasileiro não abraçou. Eu não sei. Será que o brasileiro tá dando atenção pra outros jogos euro mais pesados aí do que o Troê? Tá esquecendo de lado? Enfim, divulgação não foi falta, né? Porque é da Galápagos, a Galápagos faz uma divulgação bacana, faz spoiler fest, faz tudo. Então o pessoal sabe que o jogo tá aí no mercado, né? Mas não entendo ele sobrar na estante. Será que veio mais cópia do que necessário? Enfim, se alguém quiser me dar de presente aí, fica à vontade. Troê é um baita jogo. É muito bom você ter na coleção também, né? Até porque ele pode ficar out of print de novo. Beleza? Não preciso nem dizer que pra presente, o teu amigo gamer, o teu amigo ou tua amiga gamer, receber um Troê de presente e não ficar feliz, porra, muda de amigo. Vá procurar outro amigo aí pra ver qual é. Beleza? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link pra todos esses jogos que eu anunciei aqui pra você poder comprar e fortalecer o Aftermath, né? Quando você compra pela Amazon, parte da compra vem pro Aftermath. Quando você compra com os patrocinadores do canal, você melhora essa minha relação com eles. Então, na descrição do vídeo tem um link pra todos esses jogos aí. Vai lá fortalecer, que já ajuda a gente bastante. E antes de me despedir, eu quero lembrar o seguinte. Em breve vai começar o Natal Solidário do Aftermath, que a gente faz todo ano. A gente ajuda uma inscrição de caridade. Então, em breve você vai ver os links aí pra você poder doar. Lembrando que a doação vira ponto de fidelidade pra você poder participar de sorteio aqui no canal, do nosso sorteio de final de ano. Mas em breve eu vou dar mais notícias pra vocês aí, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.